Venha tomar o chimarrão aqui com o Gaúcho no Ponto X e aproveite para comprar o seu equipamento. Sem entrada, com entrada, dá até para comprar por telefone. Financiamento pode ser o primeiro cheque para até 60 dias. É só ligar, falar com o nosso consultor de vendas e tem o preço na hora em promoção. E lembrando que a entrega técnica é gratuita em toda a Grande São Paulo. Toda a Grande São Paulo, nosso técnico é um entregador técnico. Ele vai na sua casa, deixa o equipamento funcionando gratuitamente para a Grande São Paulo. E olha, após as vendas, você está com alguma dúvida, quer tirar, está com dificuldade de dar com o equipamento, é só ligar porque tem um suporte técnico gratuito. A assistência técnica é nossa, é própria, aqui na empresa. É só entrar em contato, o nosso técnico vai te passar todas as informações, tirar todas as suas dúvidas por telefone para solucionar o seu problema. E olha só, 4 pacotes promocionais. Mês de junho, super preço nos 4 pacotes que vem com computador, impressora, estabilizador, monitor Samsung ou LG. E o mais importante, nosso sistema operacional Windows Millennium ou XP, nos 4 pacotes com preço especial. Na Rua Serra de Ureia 250, tatuapé de domingo a domingo, telefone? 61982297. É ponto X? Vem pra cá, Che.